Olá, você está no canal Fênix Oráculos, eu sou a Fênix e hoje eu estou com o tema Será que ele ou ela pensou em você hoje, consulente? Se pensou, o que pensou, o que essa pessoa sentiu, o que essa pessoa vai fazer Vamos ver tudo isso aqui agora com o tarô e hoje eu vou trazer algo mais, hein gente? Olha, vou perguntar também quem é que pensa em quem, se é você que pensa primeiro nessa pessoa E puxa a energia dele ou dela, ou se é ele ou ela que pensa em você e puxa a tua energia, consulente Semana passada eu trouxe esse tema, o pessoal gostou bastante, então estou trazendo aqui hoje novamente, tá bom? Então já vai mentalizando esse ser de luz aí que você está querendo saber e escolha aqui a sua opção Primeira opção, cristal transparente, tá? Ou branco, né? Conforme você quiser, né? Você que decide aí, consulente, branco ou transparente, tanto faz Segunda opção, cristal azul E se você quiser saber de mais de uma pessoa, pode escolher um cristal para cada um Fiquem à vontade quanto à escolha Já quero lembrar que não faço leituras particulares, somente essas aqui no YouTube Que são gerais e gratuitas e que os vídeos vão ao ar todos os dias a partir das 17h30, tá gente? Horário de Brasília, tá bom? E se você quiser escolher aqui, ó, uma opção para cada... Quem tiver mais de um pretendente, né? Quiser escolher uma opção para cada pretendente, fiquem à vontade Quem não conseguir escolher, assista as duas, tá bom? Vamos lá, vou começar aqui para quem escolheu o cristal branco Se você precisar de mais tempo, consulente, dá uma pausa no vídeo, tá bom? Vamos lá, pessoal que se conectou com o cristal branco Tô colocando aqui para você identificar, né? A sua leitura E vamos lá Quem é que pensa em quem, tarô? Quem é que pensa em quem? Gente, eu vou dividir esse deck aqui ao meio E eu vou colocar uma parte, um montinho para você E outro montinho para a pessoa que você pensou Aonde tiver localizada a carta do diabo É essa pessoa que pensa primeiro, tá? Porque o diabo, né? Fala de obsessão, fala de pensamentos fixos Então, eu vou colocar com uma carta do diabo, tá? Para a gente determinar quem é que pensa em quem, tarô? Quem é que pensa em quem? Vamos ver aqui agora Vou dividir ao meio, ó Esse montinho aqui é o seu consulente E esse daqui é o do seu ser de luz Se a carta do diabo estiver aqui É porque é você que tá puxando a energia dessa pessoa Vamos ver Quem é que pensa em quem? A carta 15, tá, gente? A carta do diabo A carta 15 Vamos ver se tá aqui do teu lado Ou se vai tá do lado da pessoa Aqui por enquanto nada Aqui por enquanto não Olha, quase, né? Saiu a 14 aqui Por enquanto nada Quem é que pensa em quem? Vamos ver Quem é que pensa em quem aqui? Por enquanto não é você não, consulente Será que é você que pensa? Não, ó Aqui por enquanto não Ó, não, não Parece que é a pessoa que pensa em você Vamos ver aqui então Tem que tá aqui a cartinha do... A carta 15 A carta do diabo Vamos ver Então, será que é essa pessoa que anda puxando Os seus pensamentos, consulente? Vamos ver aqui agora A gente vai tirar a prova, né? Vou conferir aqui Tem que estar aqui Essa energia aqui, né? É a pessoa que tá pensando em você E puxando os seus pensamentos Vamos ver Quem pensa em quem? É, mas não tá fácil de achar aqui não, gente Achei, ó A carta 15, ó E aqui tá sendo representado pelo ego, ó A carta que fala sobre ego, né? A carta do diabo Então, gente É o seguinte, ó Essa pessoa pensa em você E puxa teu pensamento, tá? Então a pessoa fica lá Lembrando de você Pensando em você E na hora que você menos espera Tá você lá Pensando na pessoa também Achando que é você Que tá pensando na pessoa Quando é a pessoa Que tá pensando em você, hein? Vamos ver então, né? Será que pensou em você hoje? Será que essa pessoa Pensou então no consulente hoje? Já que é ele que puxa seus pensamentos Se você tá aqui nessa leitura É porque essa pessoa Tá pensando em você lá, né? Já puxou teu pensamento Vamos ver aqui, Carol Ele ou ela pensou no consulente hoje? Vamos ver Se pensou, o que pensou Vamos lá Ele ou ela pensou no consulente hoje? Vamos ver o que pensou, né? Vamos lá A carta do oito de espadas Oito de espadas, o que mais? Quatro de paus E a carta do seis de ouros Olha, gente É o seguinte Essa pessoa pensou em você hoje? Pensou Sabe o que essa pessoa pensou? Tá com Se sentindo assim um pouco inseguro Tá com uma insegurança aqui Por quê? Tá pensando que talvez Não tenha oferecido pra você, ó Um relacionamento Recíproco Ou um sentimento Recíproco Talvez aqui Você, consulente Tava se dedicando mais a essa pessoa Do que essa pessoa a você É E por isso mesmo Esse ser de luz aqui Tá com um pouco de receio, ó De perder você Oito de espadas Aqui saindo na tua leitura, tá? Então essa pessoa aqui, ó Tá se sentindo um pouco inseguro Com medo de te perder Achando que Precisa Assumir um compromisso com você Que precisa Assumir a relação Oferecer um pouco mais do que tenha feito Aí por você Tá? Então Pensou sim, né? Tá pensando Aliás, tem pensado Como eu falei aqui É essa pessoa que puxa teus pensamentos Mas A carta do diabo, né gente? Normalmente fala também de uma pessoa que fica ali Em cima do muro Que não se decide E essa pessoa tá pensando exatamente isso Que deveria Fazer mais Por você Porque senão vai acabar Pode acabar te perdendo aqui E essa pessoa não deseja te perder Tá? Mas vamos ver a energia Que tá vibrando aqui também Qual é a energia que ele ou ela vibra Em relação ao consulente? Qual é a energia que essa pessoa está vibrando aqui? Olha Julgamento Então Se tá longe Tá querendo trazer de volta Tá querendo ressuscitar O relacionamento Essa carta aqui Me mostra, né? Que essa pessoa tá querendo trazer de volta A vida O relacionamento de vocês Tá? E como eu falei aqui, né? Pode tá bastante inseguro Inclusive Com isso, tá? Vamos tirar aqui duas também Ele ou ela Pensou no consulente hoje Pensou no consulente O que pensou? Olha Oito de ouros Pensou e ficou estudando Uma forma De conseguir ser mais assertivo com você De como agir com você aqui Tá preocupado com isso, gente E o dez de espadas, né? Tá se sentindo aqui um pouco injustiçado De ser ele Que vai ter que se dedicar mais De ser ele Que vai ter que, de repente Assumir um compromisso aqui com você Então Tá, né? Pensou sim E ficou achando assim Poxa, tô entregando pouco Vou acabar perdendo Tenho que arranjar um jeito De me dedicar mais De me esforçar mais E ficou, né? Se sentindo ali Ou injustiçado Porque é ele Que vai ter que fazer mais Porque é ele Que vai ter que agir Se não é capaz Se não é capaz de te perder Tá com uma insegurança Em relação a isso Sentindo medo Em relação a isso Não sei se você falou Alguma coisa, né? Aqui, às vezes Pode ser que alguns de vocês Tenham até falado, né? Pra pessoal Ou você assumiu algo mais Ou então Vou embora Ou você age De uma forma diferente Ou então Não precisa nem vir, né? Às vezes Tem essas coisas aqui Vamos ver aqui Com o baralho cigano também Ele ou ela pensou No consulente hoje O baralho cigano Olha aí Essa pessoa, né? Que pensa em você primeiro Vamos ver Ó, pensou Carta dos pássaros Pensou em vir conversar Com você, consulente Em vir falar com você O que mais? A carta da máscara Olha aí, ó Vai falar pra você, né? Que, olha Não é bem Do jeito que você tá pensando Você tá achando Que eu não gosto de você Mas eu gosto De repente Ah, eu não me posicionei ainda, né? Não assumi um compromisso maior ainda Mas tenho interesse Né? Então ficou lá, ó Pensando em fazer Algumas revelações Aí pra você Vamos ver o que Que essa pessoa sente Quando pensa em você Consulente Vamos ver o que sentiu Quando pensou no consulente Ou quando pensa, né? Normalmente aí, né? Quando pensa em você O que que essa pessoa sente, Tarou? O que que ele ou ela sente? Vamos ver Apego Olha, quatro de ouros É uma pessoa Que tá apegado, né? Que não quer te perder Tá? Tá vendo que a moça Tá sentada aqui, ó Em cima do baú É como se você fosse Esse baú, consulente Essa pessoa aqui Não quer te perder De jeito nenhum Tá aqui, né? A energia Mas pode ser que também Não tenha te oferecido Tudo que você merecia Realmente Porque o quatro de ouro, gente Mostra que a pessoa Tá apegado Porém, pode já Não ter oferecido tudo ainda, né? Não ter feito tudo Que podia fazer O que mais? Que sentiu? Três de espadas Ai, ficou com o coração partido Dez de paus Ó, carregando um fardo Nas costas Por quê? Porque foi avarento Com você Tá achando Sabe o quê? É, eu não sei, né? Se você postou alguma coisa Se você, de repente Deu a entender Pra essa pessoa Mas essa pessoa Ficou com o coração partido Ó, o que que sentiu? Ficou com o coração partido Quando pensa em você, né? Fica ali com o coração apertado Achando, ó Que não ofereceu o suficiente Tá carregando um fardo Nas costas, ó Por causa disso, gente De ter sido, né? Aqui, ó Em muitos casos Até um pouco avarento Com você, tá? Como assim avarento? Ah, tinha muito mais Pra entregar pra você Do que entregou Poderia ter feito Muito mais do que fez Aí agora tá inseguro De te perder Entendeu, consulente? O que mais? Vamos ver aqui O que ela sentiu Quando tem sono, consulente É o que ela Ele ou ela sente, né? Quando pensa em você, consulente Ó, a carta do mago Tem vontade de manifestar Esse relacionamento Fazer acontecer, né? O que mais? Aqui a carta do rei de ouro Só tô falando, né? De ter algo mais sólido com você Pra garantir Entendeu, consulente? Pra garantir que você não vai Não vai te perder de vista, né? Que não vai te perder de vista Tão cedo, tá? Então, tá sentindo que precisa Estruturar mais essa relação aí Como se fosse assim Uma segurança, entendeu? Gente, relacionamento Assumir o relacionamento, né? Com a pessoa Não garante nada Mas essa pessoa aqui Tá achando que pode ser De repente, né? Uma garantia a mais, né? De ter algum vínculo maior Com você aqui De repente, te propor Então, tá sentindo isso Que precisa fazer mais Entendeu, consulente? Que fez pouco E que precisa fazer mais Por você Que mais? Baralho cigano Que ele ou ela sente Quando pensa no consulente Olha, gente Saíram muitas Então, eu não posso aceitar Se bem que virou, né? Mas mesmo assim São muitas Que ele ou ela sente Quando pensa no consulente Que ele ou ela sente Vamos ver Ó, saiu ele aqui, né? O homem, ó Vamos ver o que que sente Este homem Aqui saiu o cavaleiro de paus Olha, sente vontade de falar Não, cavaleiro de paus A carta do mensageiro Aqui, eu confundo, né? O cavaleiro, mensageiro Com o cavaleiro de paus Pra mim, a energia é parecida Então, ficou sentindo Que precisa vir falar com você, ó Que ele ou ela Precisa vir falar com você Se bem que o cavaleiro de paus Também é movimentação, né, gente? Então, ó Essa pessoa ficou sentindo lá Que precisa fazer alguma coisa Entendeu, consulente? Tomar alguma atitude Sair, né? Ali da estagnação Um certo medo Um certo receio Tá com o coração apertado Aqui Aqui pode ser que em alguns casos Você tenha Colocado aí essa pessoa Um pouco contra a parede Pode até ser, tá, gente? Tem esses casos aqui também, tá? Por isso que tá saindo assim, né? A pessoa bem lá Com medo, tá? O que mais? Mas vamos ver então O que que essa pessoa vai fazer, né? Já que tá com um pouco de medo Com receio de te perder E o que que ele ou ela fará? Deixa eu tomar uma aguinha aqui, gente E o que que ele ou ela vai fazer? Vamos ver E o que que ele ou ela vai fazer, tarô? Então, né? Pra tentar garantir, né? Que vai estar com você Vamos ver aqui O que que ele ou ela vai fazer? A carta do três de ouros, ó Vai se dedicar mais a você, consulente Tá pensando em se dedicar mais Em ser mais atencioso com você Te propor um reinício com estabilidade As de ouros Te propor esse reinício O que mais? E o sete de paus Defender a ideologia dele Tá? Talvez ainda fique um pouco na defensiva Mesmo te propondo estabilidade Mesmo aqui se dedicando mais Ainda vai querer defender Alguma coisa aqui da ideologia dele Viu, consulente? Não pensa que também, né? Ah, então agora vem Vem Todo maravilhoso Todo... Não, calma Também não é Também não é tudo Que vai ser assim, ó Ainda vem um pouco na defensiva Ainda vem ali Querendo defender algumas ideias Aqui dele ou dela Então, né? Vai, claro Querer se dedicar mais Mas ainda tem a ideologia dele aqui Pra defender, tá? O que mais? Vamos ver O que que ele ou ela vai fazer? O que ele ou ela vai fazer? Vamos ver o que que ele ou ela fará Quatro de espadas Olha, pode ser que dê um tempo, né? Ainda pra poder vir falar com você E uma pausa aqui, ó Pra fazer a escolha dele Exatamente, ó Sete de copas Talvez vocês estejam nesse momento De pausa aqui Talvez seja um momento aí Intermediário, né? Entre essa pessoa Se decidir Vir falar com você Né? Então, talvez Pra quem tá distante, meus amores Talvez vocês estejam nesse momento, tá? Que é um momento aí de pausa Que a pessoa tá lá Não, agora eu vou me decidir Agora eu vou, né? Vir com uma Me dedicar mais Agora eu vou Oferecer mais estabilidade Então, tá nesse momento, tá? De transição Vamos dizer assim, tá? Mas a tendência aqui É de realmente fazer a escolha Como já saiu, né? Aqui te propondo Um reinício com estabilidade O que mais? Vamos ver Baralho cigano O que que ele ou ela fará? A carta da lupa E a carta da raposa, ó Vai te observar primeiro, viu? Vai te observar de longe Aqui primeiro, ó Já deve estar fazendo isso, né? Aqui Vai tentar olhar você mais de perto Porque, gente A lupa Ela aproxima Tá? Então ele vai ficar Estudando primeiro, ó Pra depois se aproximar de você Pra já vir, né? De uma forma Certa Pra não ter erro Entendeu? Consulente Como se essa pessoa Quisesse aqui, ó Estudar primeiro, né? Antes de vir falar com você Dar uma estudada aí Em você O que que você tá fazendo Como é que você tá Tá se portando Como é que, né? Com quem você tá interagindo Como se quisesse, né? Dar uma Olhada aí primeiro Pra depois vir falar com você Mas aqui eu já vi Que vem falar, tá, gente? Porque essa pessoa aqui, ó Tá achando que fez pouco E agora tá querendo Se dedicar mais Pra não te perder de vista Tá? É o que eu tenho Hoje aqui pra vocês Vou tirar agora Uma mensagem Hoje eu vou tirar aqui, ó Do oráculo do amor, né? Dos anjos aqui Anjos do amor Vamos ver o que que temos aqui De aconselhamento pra você Consulente Qual é a mensagem pra eles? Vamos lá, oráculo Anjos do amor Saiu aqui amor verdadeiro Olha só Aqui está o amor de sua vida Ó Então, né? Pra muitos de vocês, né? Essa pessoa aqui agora Que tá se dando conta Disso e Pra muitos pode ser realmente, tá? O amor da sua vida Veja se faz sentido pra você Consulente Ah, mas não saiu no oráculo Gente, a leitura é coletiva, né? Então Faça a sua reflexão aí Depois vocês me contem, né? Se ressoou Se não ressoou Que a pessoa tá obcecada Por você tá, né? Porque saiu aqui Logo no comecinho da leitura Depois vocês me contem Se você gostou dessa leitura Deixa seu like aqui pra mim Se inscreva no canal Se você não é inscrito Pra continuar recebendo os vídeos Todo dia a partir das 17h30, tá gente? Horário de Brasília Vamos passar agora Vamos passar agora lá Pro cristal azul Vamos ver o que veio Pro pessoal do cristal azul Pra quem escolheu aqui agora O cristal azul Mentaliza essa pessoa Consulente Traga a energia dele ou dela Aqui pra sua leitura Vou colocar aqui, ó O seu cristal E a gente vai Primeira coisa Descobrir quem é Que pensa em quem, tá? Então mentaliza O seu ser de luz Vamos ver se é ele Que tá puxando a tua energia Ou se é você, né? Consulente Que tá puxando a energia Dessa pessoa E fazendo com que ele Pense em você Então vamos lá, tarô Quem é que pensa em quem primeiro? É ele que tá pensando No consulente Ou é o consulente Que está pensando Nele ou nela aqui Vamos lá Ó, eu vou dividir Esse deck ao meio, tá gente? E aonde tiver localizada A carta do diabo É a pessoa Que tá pensando na outra, tá? Então, ó Não importa Que, ah, Félix Você dividiu mais ou menos Gente, não importa Se tiver que tá De um lado, vai tá Se tiver que tá Do outro, vai tá Esse aqui é o seu montinho E esse aqui é o montinho Da pessoa Vamos ver se é você Que tá pensando Nesse ser de luz aí Vamos ver Se a carta do diabo Estiver aqui, ó É porque é você, tá? A carta 15, tá gente? Pra ficar mais fácil Pra vocês aí A carta do diabo É a carta 15, tá? Vamos ver Se tiver aqui Aí, consulente É porque é você, viu? Que tá pensando Aí nesse ser de luz, viu? Agora, se não Pode ser que seja a pessoa, né? Que tá puxando aí A sua energia Vamos ver Por enquanto, nada Vamos lá Quem é que pensa em quem, Tarô? Quem é que tá puxando A energia do outro? Vamos ver Se é você Carta do diabo Carta 15 Cadê ela? Será que é essa pessoa? Que tá te puxando Às vezes a gente pensa, né? Que a gente, na hora que vai ver É o outro, né? Olha, por enquanto Nada, né? Se não tiver aqui É porque eu não olhei direito Lá no outro montinho, gente Mas vamos Ah, tá aqui, claro Olha aqui, ó Carta 15 Olhei direito? Sim Tá aqui, ó A carta do diabo, gente Olha É essa pessoa Que puxa a tua energia Você tá pensando que é você, né? Não é, não É ele, né? Que tá puxando a tua energia Gente, hoje os dois montinhos, hein? Deu que é a pessoa Que tá puxando aí Os pensamentos, né? Às vezes a gente pensa isso, né? Que é a gente Mas não é Quando você Quando você tá assim Do nada E você lembra da pessoa É porque é a pessoa Que tá puxando A sua energia Então já que tá puxando, né? E você tá aqui Pensando na pessoa Vamos ver se a pessoa Pensou em você hoje Gente, com certeza, né? Se é ele que tá puxando A tua energia Vamos ver O que pensou, né? Vamos ver também Ele ou ela pensou No consulente hoje O que pensou, Tarou? Pensou O que pensou, né? Parece que essa pessoa Tem pensado, né? Pelo visto, né? Vamos ver Pensou no consulente? Hum Rei de copas Olha aí, ó Pensou e pensou no quê? Entregar sentimentos Pra você, consulente O que mais? Ai, tem que fazer uma escolha, ó Sete de copas Pensou em entregar Os sentimentos dele Mas Vai ter que escolher Pra poder te propor, ó Um as de ouros Um relacionamento mais sólido, tá? Então essa pessoa aqui Pensou, como eu falei Tem pensado, tá? Entregar e entregar os sentimentos dele Não é um sentimento qualquer Porque aqui saiu Rei de copas, tá? Então já é um sentimento Mais maduro Já é uma pessoa que sabe O que tá querendo, né? O que tá sentindo Só que tem que fazer uma escolha É como se essa pessoa achasse Que tem algumas opções Mas vai ter que escolher Por estar com você E aqui, ó Vem falando Dessa pessoa escolher Por ter um relacionamento Mais sólido com você Um início Ou um reinício Mas com solidez Consulente, tá? Então esse ser de luz Ficou lá pensando Nessas coisas, né? Vou propor algo mais sólido Vou, né? Entrar em contato Vou conversar Vou propor Uma solidez, né? O que mais? Vamos ver aqui a energia Que essa pessoa vibra Qual é a energia Que ele ou ela vibra Em relação ao consulente Qual é a energia Que tá vibrando A carta da sacerdotisa, ó Tá se mantendo Um pouco misterioso, tá? Pode ser até que esteja Um pouco distante Mas tá usando esse tempo Pra, ó Pensar, pra refletir Como eu falei, ó De repente vir já Com uma proposta De mais estabilidade Aqui de falar pra você Que tá querendo Se dedicar mais A relação Entendeu, consulente? O que mais? Vamos perguntar aqui também Pra esse outro deck Ele ou ela pensou No consulente hoje? Tarou O que pensou? O que pensou? O que pensou? Tem pensado, né? Consulente Vamos ver aqui A carta da lua Só pensou, né? Tem pensado Como eu falei Bastante Talvez até criando Algumas histórias Aí na cabeça Algumas situações Ilusórias Também O que mais? E o rei de espadas Tá pensando Com a razão Ó Não só com o coração Tá usando a razão Aqui, né? Pensando no que é melhor No que fazer Com os pés mais no chão Entendeu, consulente? Vamos perguntar Pro baralho cigano Também Ele ou ela pensou No consulente Hoje, baralho cigano O que pensou? Olha Saiu ele aqui O que pensou? Pensou O que pensou? Saiu ele de novo aqui Né? Então é a mesma carta Tá, gente? O que pensou? A carta do caixão Aqui fala de reinícios Com transformação Então ficou pensando nisso, né? Poxa, preciso me decidir, ó Preciso Oferecer um reinício Mas é diferente Do que o que vocês estavam tendo Aí pra quem já tava se relacionando, gente Diferente em que sentido? De agora vir com mais estabilidade Tá? Como eu já havia falado aqui, tá? Vamos ver o que que essa pessoa sente Ou sentiu, né? Quando pensam em você Ou quando pensam em você Vamos ver o que que essa pessoa sente E o que sentiu, né? Quando pensou aqui Já que pensou Já que tem pensado muito, né? Vamos lá O que que ele ou ela sente Quando pensa no consulente, tarô? O que que essa pessoa sente? Olha aí, ó Rainha de copas Sente vontade de entregar os sentimentos E em cima saiu o rei de copas Embaixo a rainha, tá? Então, quer dizer, tá pensando mesmo Entregar os sentimentos, né? Tá sentindo vontade de fazer isso Aqui saiu a... É... O pagem de copas também, ó O que sentiu? Tem sentimentos, né? E a carta do oito de copas Se essa pessoa se afastou de você, consulente Saiba que se afastou mesmo tendo sentimentos Porque copas, no tarô Fala de emoções De sentimentos, tá? Então, aqui saíram três cartas de copas E eu perguntei o que que essa pessoa sentiu Quando pensou em você Sentiu vontade aqui, né? De te mandar uma mensagem de amor Sentiu vontade de entregar os sentimentos dele pra você Mesmo pra quem se afastou Se essa pessoa se afastou Perceba que tem as taças aqui, né? Se afastou mesmo tendo sentimentos Não é que se afastou porque não tinha sentimentos Se afastou mesmo tendo sentimentos por você É o que eu estou vendo aqui, tá? O que mais? Vamos ver o que mais O que que ele ou ela sente quando pensa No consulente, tarô? O que que essa pessoa sente? Oito de pausa Vontade de falar com você E aqui, ó Oito de pausa A carta da urgência Olha aí, gente Aquela carta que eu sempre falo pra vocês Que é de um a três dias Pra você receber a mensagem, ó Dessa pessoa A gente sai direto essa carta aqui no canal, gente Eu sei que tem gente Que tá recebendo mensagem aí, hein? Me conta depois nos comentários, tá? Então essa pessoa sentiu o que? Vontade de falar com você Muitos sentiram vontade e mandaram Que eu sei Você vai me contar aí depois, consulente Nos comentários Quem recebeu, me conta, tá? Algumas pessoas vai sentir vontade e não vai mandar mensagem? Pode acontecer isso? Ué, pode, né, gente? Depende, né? De como é que tá a situação de vocês com a pessoa Às vezes a coisa tá mais complicada, né? Aí às vezes a pessoa sente vontade de mandar mensagem Mas falar, não é um bom momento É melhor eu não mandar, né? Aí sai aqui no jogo, né? Mas não quer dizer que a pessoa vai mandar Então E a outra, né? A leitura aqui também é coletiva, né? Então pode não ressoar cem por cento pra todo mundo Mas vamos ver o que mais que essa pessoa sentiu O que mais? Olha, nove de pau Sentiu vontade de não desistir de você Aí falando aqui dos nais, né? É, saiu copas e pau, gente Amor e paixão O que que essa pessoa sente por você? Amor e paixão Né? Então aqui tá dividido, né? Aqui, ó Entre amor e paixão Não saiu uma carta de espadas, né? Então aqui o negócio tá bem intenso, tá? O que mais? Vamos tirar também aqui o baralho cigano O que que essa pessoa sente quando pensa no consulente? O que que essa pessoa sente? Ó, vontade de falar com você Tô falando Vai mandar mensagem Quem recebeu a mensagem aí, gente? Me conta Me conta Eu adoro saber essas coisas, né? Porque eu fico aqui torcendo por vocês Vocês não sabem Eu fico feliz, né? De ver aqui O que mais? Vamos ver O que que essa pessoa sentiu? Vontade de falar E vontade, ó De ter um vínculo maior De falar, né? Desse vínculo maior Já tinha saído ali o as de ouros Saiu agora no baralho cigano A carta do anel De assumir esse vínculo com você Consulente De falar, né? E tá querendo ter esse algo mais com você Mas vamos ver agora O que que ele ou ela vai fazer, então Já que tá, né? Aqui, ó Tem sentimentos, né? Tá já querendo partir pra esse algo mais Vamos ver o que que vai fazer Vamos ver se vai ter atitudes aqui, né, gente? Vamos lá E o que que ele ou ela vai fazer, então? Carol O que que essa pessoa vai fazer? Vamos ver se vai ter atitudes aqui Tá saindo a carta do 10 de pausa Vai carregar um fardo nas costas Já tá carregando, né? Um fardo nas costas aqui E o que mais? A carta do julgamento Tá querendo trazer de volta Ó, gente, pra quem tá afastado, hein? Essa pessoa vai querer ressuscitar, ó O relacionamento, tá? Aqui já saiu, ó Carta do julgamento Trazer de volta a vida E o 4 de ouros, né? Se dedicar mais à relação Tá apegado a você Mas essa pessoa pode não ter entregado tudo Pode ter sido um pouco avarento com você Eu sempre gosto de falar isso, gente Pra você poder entender Que é uma pessoa, ó Que tem um baú Cheio de tesouro O que que seria o tesouro? O sentimento dele Mas, às vezes Quando se relacionou com você Ou quando vocês estavam se relacionando Entregou pouquinho Não é porque não tinha sentimento Tem Mas entregou pouco Não se dedicou o suficiente Entendeu? E essa pessoa vem querendo agora Mudar isso daí, né? É o que eu tô vendo aqui Mudar essa situação, né? Agora vem da energia do rei De copas Da rainha de copas Então, realmente tá querendo Entregar mais Pra você Coisa que Pra quem é do passado aqui Pra quem é um relacionamento do passado Essa pessoa não fez no passado Por isso que saiu aqui, gente A carta do caixão De que tem que fazer agora diferente De que tem que fazer agora Com transformação Um reinício com transformação Entendeu? Porque no passado não era assim Ou enquanto você tava se relacionando Com a pessoa Tá? Então agora Realmente, né? Vai querer fazer dessa forma Vamos ver o que mais O que que ele ou ela vai fazer O que ele ou ela Epa, virou aqui duas Eu vou aceitar, gente Virou duas É o que eu queria Então é porque é Já tá feito, ó O que que vai fazer? Mandar mensagem Pagem de copas Mais uma vez Mensagem de amor E a carta do diabo Gente, ó aí, ó Tá obcecado, né? Tem uma energia de obsessão aqui, ó A carta do diabo falando Já deu que essa pessoa Pense em você primeiro Agora tá saindo no jogo, ó A carta do diabo O que que vai fazer? Vai ficar atrás de você Querendo falar com você Entregar os sentimentos pra você Não vai se dar como vencido Tá? Então essa pessoa Se sente preso a você Não tá conseguindo Se desvencilhar Por mais que não tenha Ainda assumido nada Consulente Porque realmente A carta do diabo, né? Muitas vezes Até fala dessa situação, né? Da pessoa que Não ata nem desata Que fica ali em cima do muro Então pode ser que você Tava nessa Nessa lenga-lenga, né? Vamos falar assim E aí não Não assumia nada Mas também não ia embora Então agora vem Querendo fazer diferente, gente De repente oferecer Esse algo mais Que você tava esperando, tá? Agora, né? Agora que tá vendo Que não tem jeito Ah, não tem jeito Tô apegado, né? Tô apegado Realmente, ó Tô aqui na energia Do quatro de ouros Não consigo esquecer Então já que não tem jeito Né? Aceita que dói menos É isso mais ou menos Aqui que essa pessoa Tá querendo fazer, viu? Consulente Já que não conseguiu Te esquecer Então vamos partir Pra algo mais sólido Ó, como saiu aqui Do teu jogo Tá vendo, né? Ó, tá? E vamos tirar No Lenormand também Vamos ver se vem Mais coisas aqui E o que que ele ou ela Vai fazer Baralho cigano Vamos lá Tem mais alguma Mensagem aqui pra gente Ó, tá procurando Um caminho A carta da bússola Tá buscando um jeito De chegar em você É questão de tempo Ó o reloginho aqui É questão de tempo Se é o que você deseja Consulente Receba, hein? Já saiu aqui pra você Essa tendência Então escreva aí Nos comentários Recebo Assim é, ó Já solta aí Pro universo Vou tirar agora Pra você uma mensagem Hoje eu trouxe aqui, ó Os anjos do amor Vamos ver, né? Qual é a mensagem Que eu tenho pra você Desse oráculo Vamos lá Qual é a mensagem Pra eles Deixe estar Deixe que a situação Prossiga Até o fim Então assim Deixa as coisas Acontecer Consulente Ó, aqui tá falando Pra você deixar Que as coisas Aconteçam Espera Que as coisas Vão acontecendo Tá? Então tá dizendo aqui Deixe estar Pra você deixar As coisas Seguirem o rumo Entendeu? Porque aqui Eu já te falei Pra você a tendência Se é o que você quer O que você faz? Escreva aí Receba Assim é E deixa acontecer Tá? Deixa fluir Porque aqui vai acontecer Hein? E aqui vai ser rápido Hein? Oito de pau Saiu aqui No seu jogo Depois vocês me contem Aí, hein? Ó Vou ficar aqui Na torcida Quero que quem receber A mensagem hoje Agora me conta Aí nos comentários Tá bom? Gente, é isso Que eu tenho pra vocês Aqui hoje Espero ter ajudado Se você gostou Dessa leitura Deixa o like Deixa o like Aqui pra mim Se inscreva no canal Compartilha esse vídeo Com mais alguém Se te ajudou Que assim vocês Me ajudam a ajudar Outros, né? É E até a próxima Tá bom, gente? Gratidão a todos Beijos Tchau, tchau 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 Tchau